Olá! Seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 4 do 2 de 2017. São 18 horas e 58 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler Provérbios 6, 7 e 8. Seja bem-vindo! Acompanhe comigo essa leitura. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as suas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso! Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, junta o seu mantimento. Ó preguiçoso! Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um meliante, e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo tempo maquina mal. Anda semeando com tendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas seis coisas o Senhor odeia. E a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. E não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. E pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardarem da mulher vil. E das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura. Nem te prendas aos seus olhos. Porque, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda a caça da alma preciosa. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sob brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim, ficará o que entrar a mulher do seu próximo? Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. E se for achado, pagará o tanto sete vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adúltera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso, destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio. E o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira, nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate. Nem se conformará, por mais que aumentes os presentes. Filho meu, guarda as minhas palavras. E esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria. Tu és minha irmã. E a prudência chama-a de tua parenta. Para que elas te guardem da mulher alheia. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa. Olhando eu por minhas frestas. Vi entre os simples. Descobri entre os moços um moço falto de juízo. Que passava pela rua junto a sua esquina. E seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, a tarde do dia. Na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. E astúcia de coração. Estava alvoroçada e riquieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas. E ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro. A buscar diligentemente a tua face. Te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria. Com obras lavradas. Com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem. Saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremos-nos com amores. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves. E o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue. Como o boi que vai para o matadouro. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado. Ou como a ave que se apressa para o laço. E não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. E estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela, o teu coração. E não te deixes perder nas suas veredas. Porque há muitos feridos derrubou. E são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno. Que desce para as câmaras da morte. Quem já conhece a Jesus. Não clama porventura a sabedoria. E a inteligência não faz ouvir a sua voz. No cume das alturas. Junto ao caminho. Nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade. A entrada da cidade. E a entrada das portas está gritando. A voz, homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, insensatos. Entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. E os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são erretas para aquele que as entende bem. E justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a verdade. E a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim, governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado. E os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam. E eu encho os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele. E era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias. Alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável. E enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvir a instrução e ser de sábios. Não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Velando as minhas portas cada dia. Esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim. Violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam. Amam a morte. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que acompanhou. Deus abençoe. Volte sempre. Curta, comente, compartilhe este vídeo. Nas redes sociais. Seja sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.